Busch Baby World Ok, a crua de flores ainda tem o brilho. Feito. O Kojo diz que não há nada a reportar do ponto de vigia. Feito. Correcção. A princesa Melina e as damas de companhia estão mesmo a chegar... agora. Lexi! Lulu! Como elas berram! Oh, não tenho tempo para uma visita real. Ok, Nisha. Pensa. Pensa. O que podes fazer para entreter uma princesa? Oh! Pronto. Isto deve chegar. As raízes estão curadas. Isto merece uma festa do pijama. Oh! Oh, não! Eu ainda não limpei nada. Não olhe para a desagulação. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto